Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Só eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Vai, Vagre Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida A minha vida A minha vida Eu poderia te enganar Eu menti Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te perguntar Em te perguntar Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Volta, volta, volta Seu olhar Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Vou a sonhar Em te perguntar Me perdoa Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, 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 vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade, nos amamos, você sabe Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Pode puxar o sofá, vambora dançar, meu povo, e toma todas hoje Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Não ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, antes um alô, coração Alô, 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 antes um alô, coração Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Antes um alô coração Alô Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabei do fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais parma E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se eu sonho pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te deixo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais parma Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Essa é apaixonada demais É pra cantar comigo Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você É pra cantar comigo Só você que me ilumina Teu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai meu povo de casa Canta comigo, vai! Tu faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Tu faz saudade Se troca A minha solidão Por ela Pra valer No meu viver É pra soltar a voz da educaça também, hein? Vamos lá! Só você que me ilumina Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quero ouvir Vai! Tu faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Tu faz saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver Quero ouvir Vai! Pra valer O meu Viver Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem está vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo A letra sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Alguém já me falou Que você pensa em mim Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingrati Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Tão carente E a dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Alguém já me falou, que você tem sem mim E até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei, comigo não foi diferente Eu te amava loucamente, mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo o mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo o mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou Sinto que você me causou Entre eu Entre eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que você me causou Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar Que mais me agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me faz Da que você procura nele O que é que eu tenho Ele ainda não me deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sobe Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem ou que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos Seus carinhos Também tem Se ele chora Quando está sozinho Também chora Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dores, amores Dentro do seu teito Um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me faz Da que você procura nele O que é que eu tenho O que ele ainda não me deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo O que se tem ou que lhe adora Esse alguém sou eu O que me faz tão parecido assim com ele Eu já fiz de tudo pra entender Me tratou feito um lixo E agora volta batendo em minha porta E implorando em perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila E pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me trocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila E pedindo pra volta Com vocês César Menotti e Fabiano E aí gente Quando morava comigo Tinha fama de rainha Cama e roupa lavada Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco E me trocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Me jogou na rua E tratou feito um lixo E agora volta batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Tem o que eu vou aqui Saudade Eu vou te machucar Léo Magalhães Obrigado irmão Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora E vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Eu não sei se posso aguentar E não chorar E não chorar E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Perdido e agora Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo Foi de mim Nunca mais Você, linda Como vai? Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando o jeans azul Me encontraram Ou outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua Em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Inventaram Percebo Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil valores Fazendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor Não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor Por favor Não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Você é quem machucou Você é quem machucou Não pede perdão Porque homem não pede perdão E não pede perdão Estou indo embora Eu não pede perdão Eu não pede perdão Eu não pede perdão Eu não pede perdão Amores imortais Amores imortais Não é só na letra da canção Ou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da fé, tenho a sensação Que em outras vidas eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando onde você está O pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanhecer e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanhecer e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Até aqui Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanhecer e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar O que eu ia te procurar Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado mais uma página Que foi No seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Vai, Wagner! Talvez eu seja No seu passado mais uma página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida De me saber Que resta alguma esperança Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Esse é meu último pedido, amor Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, 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 vai Volta, volta, vai A nossa felicidade, nos amamos você sabe Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Pode puxar o sofá, vambora dançar meu povo e toma todas hoje Me falou foi bom demais Inesquecível, especial Não ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Todo mundo em casa cantando comigo Quero ver vocês Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 antes um amor coração Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Alô, fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, antes um alô coração Alô Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já saindo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Quando a vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais parma E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você E me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto 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 pra canção É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Eu sempre acabo me envolvendo com você. Esses desencontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te deixo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais formal. E eu chegando sempre corpo louco pra dizer que amo você. Amo você. Amo você. Eu amo, eu amo. Amo você. Eu amo, eu amo. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Essa é apaixonada demais. É pra cantar comigo. Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Quero amigo Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai meu povo de casa, canta comigo, vai! Vai, saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai, saudade, vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quero ouvir, vai! Tu faz, saudade, diz pra ela Tu faz, saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Tu faz, saudade, vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Quero ouvir, vai! Pra valer o meu viver Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Você sabe o que foi que eu disse Um gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei 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 Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar Vai lhe perguntar Que mais me agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta O que me falta Que você procura nele O que é que eu tenho Ele ainda não me deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sobe Quando você vai embora Eu só me digo O que se tem O que lhe adora Esse alguém Sou eu Se ele tem Se ele tem Seus beijos Seus carinhos Também tem Se ele chora Quando está sozinho Também chora Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu teito Um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta O que me falta Que você procura nele O que é que eu tenho Que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sobe Quando você vai embora Eu só lhe digo O que se tem O que lhe adora Esse alguém sou eu Eu só lhe adora Eu só lhe adora O que é que eu não lhe adora Eu não lhe adora Eu só lhe adora Eu não lhe adora Me tratou feito lixo E agora volta batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me trocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito lixo E agora volta batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Com vocês César Menotti e Fabiano E aí gente Quando morava comigo Tinha fama de rainha Tama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco E me trocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito lixo E agora volta batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Me pedindo pra volta Me jogou na rua Sem lugar pra volta Sem lugar pra ficar Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta E agora me liga toda, toda tranquila Léu Magalhães Obrigado irmão Já tentei Já tentei Eu não sei Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar E não chorar Por que você se põe E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se põe E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Você me encontrara Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente Tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua Em mim Pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado E eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Com outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim Somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil valores Fazendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Agora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Amores imortais, não é só na letra da canção Ou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais estão impregnadas no meu coração Vai além da fé, tenho a sensação Que em outras vidas eu amei você Eu desejo ficar reclamando, só me perguntando onde você está O pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanhecer e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanhecer e ainda não dormi Olhei no espelho e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está O pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanhecer e ainda não dormi Amanhecer e ainda não dormi Amanhecer e ainda não dormi Justo na hora em que eu ia te procurar Amanhecer e ainda não dormi Amanhecer e ainda não dormi Justo na hora em que eu ia te procurar Amanhecer e ainda não dormi Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida Vai, Vagre! Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Que resta alguma esperança Eu poderia te enganar Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último Perdido amor Loucamente assim Assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último Perdido amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta Volta, volta, vai Volta, volta, vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai Volta, volta, vai felicidade, nos amamos, você sabe, alô, 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 fala comigo, alô, alô, te esquecer não consigo, pode puxar o sofá, vamos embora dançar meu povo e toma todas hoje, vai! Me falou, foi bom demais, inesquecível, especial, não ligo e nem me atende mais, chama e só caixa postal, diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender, se fez o meu coração, se apaixona por você, não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz, juro que não ligo mais, agora o Bonicasa cantando comigo, quero ver vocês, vai! Alô, 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 fala comigo, alô, alô, te esquecer não consigo, alô, 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 não vai doer não, Alô, 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 antes um alô, coração Alô, 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 alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Antes um alô coração Alô Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabei do fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros eu preciso em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais parma E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você E me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te deixo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais parma Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você Essa é apaixonada demais É pra cantar comigo Sabe Quanto tempo não te vejo Eu amo Cada vez você Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Eu fiquei Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Ai meu povo de casa, canta comigo, vai! Tu faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Adonçar uma É pra soltar a voz desde casa também, hein? Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quero ouvir, vai! Não faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Não faz saudade Se troca a minha solidão por ela Pra valer o meu viver Quero ouvir, vai! Pra valer o meu viver Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Eu tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, parei, pensei, busquei Busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Sinto que você está dividida, entre eu e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida, se é ele ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala, toda vez que alguém Vai lhe perguntar o que mais me agrada, nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não me deu Diga qual dos dois tem mais ciúme, o que mais sobe quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem ou que ele adora, esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos, também tem Se ele chora quando está sozinho, também chora Acho que devemos dar um jeito nesta situação Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me faz tão parecido assim com ele, o que é que eu tenho que ele ainda não me deu Diga qual dos dois tem mais ciúme, o que mais sobe quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem ou que ele adora, esse alguém sou eu E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.